Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa falando hoje sobre um assunto que a gente falou muito aqui, que foi a reabertura do Parque Dono Ivaldo Monte, o Parque da Cidade. A repórter Renata Costa tem as informações pra gente porque ele reabre amanhã. Olá, bom dia. Pela previsão, o parque já deveria ter sido aberto há meses, mas os trâmites burocráticos atrasaram esse processo. O projeto do Parque da Cidade Dono Ivaldo Monte foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 2008. Mas, desde janeiro de 2009, as instalações que abarcavam o memorial de Natal, biblioteca, auditório e salas de aula permaneceram fechadas para visita. Na recuperação das estruturas e ampliação da área administrativa, foram investidos 3,6 milhões de reais. As obras foram iniciadas em janeiro do ano passado. A reabertura do espaço está marcada para a próxima quinta-feira, dia 5, quando está marcada a abertura da Semana do Meio Ambiente na cidade. Renata Costa, para o Encontro com a Notícia. Boa notícia essa, né, Jane? É, não tenha dúvida. Esse equipamento é um dos mais importantes de Natal. Não apenas pela sua concepção de preservar toda aquela área, é uma área muito sensível, de dunas, fazendo um parque aberto para a comunidade, para caminhadas. Deve ter alguma coisa de ajardinamento posteriormente. E também porque o arquiteto Oscar Niemeyer foi quem fez, pessoalmente, inclusive, se entusiasmou com esse projeto. O projeto conversou várias vezes com o prefeito Carlos Eduardo na primeira administração, teve aquela vontade pessoal de botar o máximo da sua marca. E a gente vê que esse projeto, ele foi bem feito, foi feito com muito carinho por Niemeyer. E Natal tem que retribuir esse carinho que Niemeyer teve com a cidade. Agora, reinaugurado, esse equipamento já está aberto, já estará aberto nesse período da Copa, deve ser um dos mais visitados. A gente vê em qualquer cidade que tenha atração turística, arquitetos, projetos semelhantes a esse, são dos lugares mais visitados. E eu tenho certeza que vai ter continuidade, não apenas para o turista, mas principalmente para levar natalenses para no dia a dia, especialmente, em finais de semana, feriados, utilizarem mais os nossos parques. No Parque das Dunas, Bosque dos Namorados, a gente vê nos últimos anos já tem atividades além apenas daquele aspecto de preservação. Um dos melhores é um projeto produzido por Marcos Sá, de Paula, o Som da Mata, algo assemelhado pode ser feito lá no Dona Ivaldo Monte, no sábado no Parque das Dunas, no domingo no Dona Ivaldo. Tem que criar uma certa dinâmica de atrativos além do parque, para que a gente tenha o natalense também, não apenas observando, admirando a paisagem, mas indo até lá, se integrando às atividades que possam ser realizadas no Parque do Dona Ivaldo Monte. Veio em boa hora, vai ganhar uma grande visibilidade por conta da Copa, mas no dia a dia, depois da Copa, ele tem esse encontro com a sociedade natalense, norte-riograndense, além dos turistas, no dia a dia e especialmente em sábados, domingos e feriados. Eu digo isso porque repartição pública, não é? Sábado, domingo e feriado para funcionar é muito mais difícil do que em dias normais, que já não funcionam tão bem.